Ao contrário do Sakurai que estava pensativo, a Ozaki estava tão feliz que nem percebia. Tenpai, chega pra lá que eu tô passando com coisa quente. Eles se conhecem desde o colégio há 5 anos, e por causa disso, nem pensavam muito sobre afinidade. Mas agora é como se tivessem recebido um certificado. A Ozaki já estava totalmente bem. Nesta cena, depois da Ozaki e Sakurai ficarem sabendo da sorte deles dois, e que eles tenham uma afinidade de 100%, o Ozaki começou a ficar muito pensativa e pensar várias coisas que Sakurai jamais imaginaria na vida. Se a afinidade é boa, então significa que o Senpai precisa de mim perto dele. Eu acho que o Senpai realmente gosta de mim, né? E ele só tem olhos pra mim. A verdade é que ele não consegue mais viver sem mim. Dentro da Ozaki, uma conclusão egoísta tinha sido concretizada. Parece que a Ozaki realmente acreditou em tudo que a vidente vestida de Zé Gotinha do mal disse. Sakurai que se prepare.